Wesley, fala como é seu trabalho de perito. O que você faz? Ah, legal. Pergunta legal. Pra quem não sabe, eu sou perito forense e especialista em defesa pessoal e segurança. O meu trabalho como perito ou assistente técnico é analisar situações que envolvam defesa pessoal. Eu faço parte do Empate Forense, sou membro do Empate Forense, que é presidido pelo Danilo Pelej. O meu trabalho, a minha especialidade, vou dar um exemplo pra vocês. Tem um caso onde houve um confronto, pega o caso de um policial. Um policial foi, tá sendo acusado ou processado que ele agiu com excesso. O policial me contrata, ou eu sou nomeado, pra fazer uma análise, uma avaliação por imagens, por depoimento, enfim. Avaliar o que tiver ali de recurso. Pra dizer se ele estava ou não em legítima defesa, se aquilo foi defesa pessoal, se ele estava amparado pelo artigo 25 do Código Penal, se houve excesso, se não houve. Eu vou fazer uma análise fria e realista da situação, baseado no meu conhecimento marcial e de defesa pessoal. Posso também ser contratado por uma das partes. Uma das partes que me contrata, Wesley, eu quero que você conteste, faça aqui um... Faça, elabore o que tem que ser elaborado, porque estão dizendo que meu irmão foi morto e o cara tá alegando legítima defesa. Dá a moneda aqui na imagem e fica nítido que não foi legítima defesa. Foi um assassinato, um homicídio. E aí eu vou dar a todos os meus relatos, o porquê, vou colocar de forma científica e justificar e explicar porque foi ou não foi legítima defesa. É assim que eu trabalho. Então, se você quiser conhecer... Pessoal, até interessante, ó. Eu vou colocar aqui o site da Empate Forense. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre como se tornar um perito... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri